Oi pessoal, bora bater aqui um papo? Bora aqui, bora bater um papo. Aqui tá o grupo 1 dos ventiladores e aqui tá o grupo 2 dos ventiladores. O grupo 1 tem G Garden, Samsung DI++, Elarus Wave, LG Smart L39, Samsung DI+, Agrato Inverter, LG Smart Inverter 22.000 BTUs, Eugenia Coma 2 e LG Smart Inverter Uvenano. Aqui no 2 tem Fountain, Springer Revolution, Fico PH 18.000, LG Smart L12, Eugenia Coma 3, LG Inverter Power, Aquele que tá aí no vídeo em breve, né? Vou fazer a remake dele no dia 16, Mitsubishi, Eletrolux Neo e Grigia Top 24.000 BTUs, né? É esse Eletrolux Neo, esse Mitsubishi, esse é Larus Wave e esse é o LG Smart L39, ainda vou comprar, mas eu já organizei tudo bonitinho aí. Né, galera? Olha o que é a enquete. Vamos ver as enquetes. Galera, eu não tô utilizando o YouTube da TV, eu tô utilizando a URL do YouTube pra poder ver a comunidade aqui. Porque o YouTube normal não tem comunidade. Acabei de criar essa continha aqui, acabei de criar essa continha pra assistir a comunidade aqui. E ver quem tá, né? Na frente das enquetes. Vamos ver aqui, aqui ó. Aqui tem o Retouch Class, aqui tem o LALUS Wave, aqui tem o Samsung D-Max e o LG Smart L39. Vamos ver aqui como é que tá. Peraí. Peraí, tirar a conta aqui, peraí. Pronto. Vai lá, aviãozinho de papel, que voa pra frente, pra trás, pra esquerda, pra direita. Eu vou mostrar qual aviãozinho de papel aqui. Ó. 92% aqui, tirar o aviãozinho de papel. Pronto. Ai, caramba. Ó. LG Smart L39 tá com 92%. Samsung D-Max tá com 0%. O LALUS Wave tá com 8% e a taxa de classe tá com 0%. Como vocês podem ver, né? O LG Smart L39 tá muito na frente. Tá vendo aqui? Ele é 39 MBTUs, né? É um ventilador de dois compressores e duas ventilações. Ele é bem pequenininho. É um dos menores e mais compactos. Ventiladores de duas ventilações do mercado. Que é o Samsung D-Max. Ele não é do Brasil, tá? Esse LALUS Wave aqui, ele é do Brasil, só que é muito raro. E esse aqui é muito raro mesmo, né? É muito raro você encontrar um Hitachi aí nas ruas de São Paulo. Porque a coisa dele é diferente. A voltagem dele não é pra região sudeste. Tá. Vamos ver aqui, peraí. Descer aqui em casa. Descer, descer, descer. Vamos descendo, descendo, descendo. Descer aqui, vamos lá descendo. Aqui, eu volto aqui. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Pronto. Como vocês podem ver. O Inverter Aroma. Deixa eu botar a coisa dele aqui. 45%. O Inverter Jade tá com 18. Inverter Neo. Esse aqui que vai entrar pra coleção, ele tá com 36. Então, Aroma em primeiro. Inverter Neo em segundo. E o Jade em terceiro. Eu não entendi por que o Jade tá em terceiro. Ele deveria tá ou em segundo ou em primeiro. Aqui, vamos ver aqui. É, aqui essa enquete aqui, ó. Do Samsung. Ainda tem enquete dos Eugins. Eu vou votar em uma opção aqui pra poder dizer qual é o melhor. Pronto. Ai, caramba. Peraí, cara. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Vamos lá. Vou botar aqui no... Tá. O De Free tá com 60. Dei, 20. Maxi Plus Dei, 10. Dei Plus, 10. E se eu votar aqui no de baixo, olha o que acontece. Tá vendo aqui que ele diminuiu? Tava com 60, agora foi pra 30. Ó, tava com 60, foi pra 50. Esse aqui tava menor, ele subiu. Esse aqui permanece a mesma coisa, né? Estranho. Se eu votar aqui, olha o que acontece. Pronto, diminuiu mais aqui. Aumentou aqui. E esse aqui continua a mesma coisa, né? É, muito estranho. Muito estranho mesmo. Vou tirar meu voto aqui. Peraí, deixa eu tirar meu voto. Pronto, tirei meu voto. Vamos descer aqui. A enquete, né? Dos Eugins. Deixa eu ver se eu subi aqui. Beleza. Deixa eu subir mais um pouco. Bom, o Eugin é com o Plus 2, né? Sempre na frente aí, com os cantos 5. Ecolife com 18. Ecoinverter com 9. E Ecolife com 18 também, tá? O Ecolife e o Ecolife ficarem empatados. As condensadoras são essa daqui. Essa aqui lembra uma Confi, né? Essa daqui lembra as da LG mesmo. Essa daqui lembra uma Grato, lembra uma York. E essa daqui lembra uma Consul, sei lá, uma LG, né? Vamos descer mais. Aqui, né? Tá 50%. Aqui tá 50 pra cá e 50 pra cá. Voltem aqui, pelo amor de Deus. Eu quero desempatar. Vamos desempatar, né? Cadê? Tinha enquete lá do coisa, né? Do... Aqui, aqui, aqui. Aqui, vamos lá. Voltar aqui. Tá vendo aqui? Se eu voltar aqui, peraí, peraí, peraí. Vou aumentar aqui, quer ver? 48. Agora. LG Smiley 12 recebeu uma chuva de voto. 75 Black, ó. 48 pra LG Smiley 12. 20 pro LG Smiley 75 Black. 12 pro Fico Pegado, 8 mil. E 20 pro Fontaine. Esse aqui ficou em primeiro. Esses dois aqui ficaram em segundo. E esse aqui foi o Lanterninha, que é o Filco. Tem mais uma enquete aqui. Galera, olha aqui. 27 curtidas. Olha aqui, pra 28ª curtida. Peraí. Pronto. Ô cara, deixa eu curtir. Pronto, enquete número 1. Tá aí, ó. Repara que o Samsung D-E Plus, ele aparece na outra enquete. Essa aqui recebeu 43 votos. E quantos likes? 26. É um like de diferença. 27 agora. 27. O LG é com mais dois, né? Em primeiro. Sempre. É 59 pro LG. Pro 59 aqui pro... Com mais dois. Em segundo lugar ficou o Libero E Plus. Em terceiro ficou o Agrato Neo. Ou Agrato Eco, né? Agrato Inverter é o mesmo modelo do Agrato Eco, tá? E o Samsung D-I, tá? O Samsung D-I aqui. De... Ficou uma terninha, né? Olha que engraçado, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, né? Tá aí, ó. Tá. Agora é isso, gente. Valeu, falou. Deixa eu tirar aqui o YouTube. Tá. Tá, galera. Então é isso aí. Gente, valeu, falou.